O que você falou? Esse aqui é um... Eu imaginei que esse é um chiclete. Esse é o melhor que encomenda. Graças a você. O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou? Tchau. 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 Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço. Eu só quero destruir, mandar tudo no espaço. Eu não sei o que é o mundo, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu fico, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é ninguém. Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é ninguém. Porque eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu estou. O que é isso? O que é isso?